Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Flamengo E bom galera, dessa vez trazendo aqui para vocês mais um vídeo Pessoal, dessa vez trazendo aqui para vocês mais um videozinho aqui divulgando o servidor Dessa vez o servidor de Rank Up, que não é OP, é um servidor normal, economia normal Vocês vão curtir, servidorzinho old, servidor raiz, é nóis, já puxa aquela intro aí e bora pro vídeo Mas então pessoal, eu já tô aqui com aquela tagzinha youtuber maravilhosa, tá ligado? Pra poder tá fazendo esse vídeo aqui de uma maneira muito top Então bora pegar o kit do youtuber aqui, que é o kit youtuber mensal Que eu venho com um full 20, mano, olha isso que maravilha Tá pegando agora o semanal, que se eu não me engano é outro 7, foi o que eu pensei E o outro aqui que é outro 7, galera, eu venho com um full 20, full 15 e um full 10 Muito da hora isso daqui mesmo E já aproveitando o link, a gente pode tá mostrando aqui para vocês E pra ser youtuber tem que ter 1k mais de inscritos e seguir tudo que tá falando ali Youtuber normal, 300 inscritos e youtuber mini, galera, somente 150 Mas então pessoal, eu já peguei uns kits aqui que vocês vão gostar muito de estar sabendo, galera Abrindo esse baú aqui, aqui é o kit PVP, que você vai ganhar exatamente aquilo Aqui tem os kits dos membros, se você for membro normal, você consegue pegar esse kit aqui mensal Esse daqui semanal e esse daqui diário, galera Então todo dia você vai poder tá pegando um full P2 aqui muito da hora Ou sendo VIP ou youtuber, você consegue esses setzinhos aqui muito maravilhosos que eu consegui Lembrando, galera, servidor não possui barra vender, servidor não possui essas paradas Se eu não me engano nem máquina tem, mano Deixa eu só dar uma olhada aqui Se eu não me engano nem máquina, é, máquina tem Então aí eu errei, mas enfim Servidor, galera, é um servidor bem simples, servidor muito legal Curti muito o jeito que o servidor foi feito Mas então, galera, eu consegui aqui uns cash pra poder tá gastando aqui com vocês, tá ligado? Com muito esforço, muito sacrifício que eu consegui E, mano, tem os itens pay to win, velho E pra quem não sabe, pay to win são itens OP Que vão tá te ajudando, tipo, são coisas roubadas Cara, me chamou a atenção desse kit nuclear aqui Vou tá comprando pra ver E se eu não me engano o kit nuclear é do VIP, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê, cadê os VIPs? É, kit dos VIPs Exato, no caso eu comprei aqui o kit desse VIP aqui, galera Da hora, interessante Eu pensei que fosse um bagulho, tipo, sei lá, um Sei lá, um bagulho que fosse explodir, tá ligado? Nuclear, tá ligado? Mas então, bora tá olhando aqui no shopping, mano Tem umas keys aqui muito da hora Eu tô com 17 pontos Então vou tá comprando Cara, dá pra comprar uma de cada? Vou comprar uma de cada Beleza, dá pra comprar uma de cada Ainda sobrou 6 ali que eu posso tá comprando algum item de farm, mano Tá comprando uma espada farm Vou comprar essa espada farm aqui mesmo E sobrou 1 Se eu não me engano com 1 dá pra eu comprar uma key Beleza, eu comprei mais uma key Agora bora lá abrir e ver que a gente ganha Bom, galera, eu consegui exatamente esses itens aqui, mano Consegui esses spawners aqui na caixa spawner E esses daqui eu consegui Olha como plugin diferente que eles usam Da hora E esse daqui eu consegui em outra caixa, tá, galera? E também tem Cadê? Tem a recompensa diária Que é um negócio bem interessante Tá mostrando Que você pega a moedinha Vem cá, clica Abre E vê o que você ganha, mano Isso daqui é money Da hora, dá pra conseguir money também Bem interessante Agora bora rodar aí Ver o que a gente ganha Tá sorteando E, mano Tem um negócio Que pra quem é mais velho aí Vai curtir Que tem nesse servidor Que eu vou mostrar lá pro final do vídeo, beleza? Então, crianças Vai ter uma hora que vocês não vão poder ver Então, galera Essa daqui é a mina VIP, mano A mina bem bonita Eu, sinceramente, não curto muito essas minas Assim com minério Eu prefiro quando é bloco normal Que você pega e já vende Mas pode ver que é um servidor bem padrão Tá vendo? Os itens vêm pro inventário Você vai ali e vende e tudo mais Bem básico, galera Já tá quase lotando aqui Vou tá Só pegando aqui mais um pouco Pegando aqui mais um pouquinho E... Pra tá vendendo Olha, tem até uns aqui que deixaram dropado Bora vender tudo aqui E ver quanto que dá, mano Eu acho que não tá dando pra vender esses dois Eu não possui sucesso Ah, tá Só dá pra vender esses dois Quando dá um pack Dá pra vender ali? Talvez dê pra vender aqui Deixa eu tá olhando aqui Tá, esse daqui não dá pra vender ainda Só tá vindo aqui transformando Nós aqui, minha trouxa É só transformar, tá ligado? Mano, o que que tá dando pra vender, velho? Acho que eu preciso vender aqui Pera aí Beleza, aqui vendeu E, mano Vale bem a pena, tá ligado? Pode ver ali que eu tô com 30 e 2 mil E é um servidor baseado em máquina E spawner, tá ligado? Eu posso tá vendo aqui Ver se dá pra pegar alguma máquina Porque daqui é 50 milhões E as máquinas são bem caras Mas deve dar um dinheiro do caramba Galera, quero tá mandando um salve aqui Exclusivo pro Never E também pro... Esse cara aqui que é Sky O nome dele é AmSky Enfim Cara, salve pra vocês Muito obrigado mesmo Eu possui todas as WAPs aqui Eu não preciso tá mostrando todas Porque todo mundo já conhece É a Crate's que eu fui lá Loja God Que vende itens WAPs Mina VIP FPS Mina dos Terrenos Mina PVP No caso, área dos terrenos Arena E Mina Galera, a arena aqui é um negocinho simples Essa WAP não existe Então não existe ainda Tem a Mina PVP Pode tá vindo aqui Ele é a Mina PVP Você vai tá tirando um PVP Presentar muito da hora E uma pequena correção Eu falei que era Um Rank Up Isso daqui é um full PVP Galera, tá bom? É um full PVP Não é um Rank Up Vocês podem ver Que minha tag é de YouTube Mais e foi pra YouTube Porque o dono ficou de palhaçada Ficou de palhaçada Só palhaçada, tá ligado? E tirou minha tag Aí eu falei que ia pagar o vídeo O cara me deu a tag de volta Mas enfim galera Pra quem assistiu até aqui Vou tá mostrando pra vocês O comando Mano, você vai dar barra porn Aí você vai clicar aqui E você vai ter acesso A quatro sites pornográficos Pra quem quiser acessar aí Tá ligado? Só clicar aqui E tá indo um desses aqui Mano, eu vou pegar strike Nesse vídeo de velho Você pode tá em um desses aqui Mano, você vai tá sendo feliz Beleza? Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito do vídeo Foi um vídeo bem legal Foi um vídeo um pouco trabalhoso O canal voltou Espero todos vocês Vou ver se eu compro um webcam Depois eu tô fazendo um vídeo Com um webcam e tal Que eu acho mais da hora E é isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Até a próxima